Bom dia a todos. Vamos dar início então a nossa 22ª reunião público-ordinária da Diretoria. Temos por horas o coro de quatro diretores, portanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 21ª reunião público-ordinária. Indagro dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 21ª reunião público-ordinária da Diretoria. Então solicito ao secretário que anuncie a sequência para deliberar os itens da pauta e já chama o bloco. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 9 e 14 foram retirados de pauta. Adicionalmente o item 29 foi destacado do bloco. Informo que a ordem de deliberação aprovada pelo diretor-geral será a seguinte. Primeiramente os itens que compõem o bloco da pauta, excluído o item 29 que foi destacado. E em sequência serão deliberados os itens 16, 10, 11 e 29. Seguidos pelos demais itens conforme o ordenamento prévio da pauta. Assim, passo a chamar o conjunto dos itens 17 a 50, excluído o item 29. Tendo em vista que serão deliberados em bloco. Lembrando que os respectivos votos e minutas de ato estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 14 de junho, conforme preconiza o artigo 12 da norma de organização 18. Indago, se tem interesse de destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto a votação, bloco compreendido os itens 17 a 50, exceto 19, que foi destacado. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Próximo item.